METEX IN THE PIT Boa amor, tá de chamas forte Onde tu tá facinho de vir pra frente Pero me falou na cara Como assuma a boca existe pra mim Pa mi, pa mi Sua boca existe pra mim Fala pa mi, pa mi A boi unico ome que existe Oh bebe Nostoye conectado Ninguin kapurisi parano Misti sofasi unha home Pa vo ser o sonha home Pa vo ser o sonha home Oh bebe Oh bebe Oh bebe Pa vo ser o sonha home Oh bebe Oh bebe Oh bebe Pa vo ser o sonha home Oh bebe Oh bebe Oh bebe Oh bebe Oh bebe Oh bebe Serio mi esti umil bias Ba de umil bias Ma az umil bias Ninguin kapurisi parano Ninguin kapurisi parano Oh bebe Oh bebe Oh bebe Oh bebe Na 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 O que é isso?